E sobre fevereiro, como que fechamos o mês? Mais um mês de alta. Janeiro foi quase 0,70, fevereiro quase 0,80 e tomara que março seja mais perto de 1%, puxado pelo, claro, os fundos de galpão logístico e também os fundos híbridos e shopping centers, que vem negociando bem acima do VP, com destaque sobre as maiores altas e maiores baixas, maior alta puxando o XPPR11 com rumores da venda e liquidação do portfólio, destaque de quase 20%. O Betra também subindo bastante, 18,64%. E na ponta da queda, o Iqtari, quase 20% de queda, acumulando bastante quedas consecutivas, bastante volatilidade, subiu alguns percentuais depois da grande queda do ano passado e agora vem retroagindo de novo para 20% aí. E o fundo de laje corporativa, a Iq11, também caindo quase 10%. Então, sobre os dividend yields, quem continua pagando mais? Também são os fundos de papel pagando mais de 1% ao mês. E, em último lugar, justamente as lajes corporativas que a gente comentou tanto aqui, com apenas 8%, entre aspas, apenas 8% ao ano, nesses últimos 12 meses, e com a média do IFIX em 10,3%. Então, e... 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 ...